Juju, tá na hora de acreditar que a gente ser diferente um do outro, não afasta a gente. É, tem razão. Juju, quer namorar comigo? Desde que a gente se conheceu, rolou uma sintonia, uma coisa só nossa. E aí, depois teve o lance da música, e eu virei sua empresária. De novo aquela história da gente ser como irmão, amigo. Não, você é muito diferente dos meus amigos. Eu sou caipira, não tinha um computador até esses dias. Sou todo, sei lá. Não, Zeca, você tá entendendo tudo errado. Eu quero namorar com você sim.